Apesar de os eleitos para o Congresso Nacional serem grande parte mais conservadores e até de extrema direita, algumas bancadas progressistas ganharam espaço e terão forte atuação na defesa da maioria da sociedade brasileira. Acompanhe na reportagem de Daiane Ponte. Levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, mostra que a bancada sindical cresceu. Agora serão 42 congressistas, 36 deputados e 6 senadores. Efetivamente foi mais com a bancada não sindical, mas a gente deve lançar, que é uma bancada mais social, mais diversificada e não só com sindicalistas. Então você teve, do seu ponto de vista da bancada social, nome seja em relação à bancada feminina, que aumentou, seja a agricultores, enfim, vinculados à agricultura, seja em relação a trans, LGBT, negros, enfim. A bancada do Partido dos Trabalhadores aumentou mais uma cadeira também no Senado Federal. Isso faz com que os trabalhadores estejam representados para debater temas importantes, tanto na Câmara como no Senado Federal. Então essa eleição foi importante para ter esse crescimento, mas ainda é insuficiente para a representação que os trabalhadores têm que ter, tanto na Câmara como no Senado Federal. A bancada empresarial perdeu cadeiras. De 242 parlamentares, caiu para 210, mas ainda assim é uma bancada forte e que terá grande influência na agenda contra a classe trabalhadora. Em compensação, a bancada feminina também conseguiu ampliar sua participação no Congresso. No próximo ano, serão 86 deputadas e 13 senadoras. E a bancada feminina e parentes foram as que aumentaram também no atual legislativo, que justifica de um lado a feminina por ter uma legislação em um ambiente no qual teve mais candidaturas e um espaço maior, que ainda está aqui, sob o ponto de vista de representação na sociedade, mas houve um avanço. Aí aqui a gente não está entrando, Daiane, no perfil dessa bancada, falando de forma quantitativa. Então, a bancada de trabalhadores, ela sozinha, ela é insuficiente para conseguir fazer as mudanças necessárias. Então, a bancada de trabalhadores vai ter que dialogar com outras bancadas. A bancada feminista, ela cresceu. Isso é importante, inclusive com indígenas, com sem terra, com companheiras comprometidas com a classe trabalhadora, com a pauta da classe trabalhadora. Nós vamos ter que discutir com a bancada evangélica, com a bancada da segurança pública, porque tem temas que eles colocam que, para a gente, são temas que não vai fortalecer a luta do trabalhador, mas ele está lá representando o trabalhador. Então, nós vamos ter que conversar com todas as bancadas. O crescimento da bancada sindical será de extrema importância para fortalecer o debate sobre temas de interesse do trabalhador. Para isso, terá de negociar com outras bancadas alinhadas às causas da classe trabalhadora. Hoje, a gente já tem, no mínimo, 140 parlamentares da chamada base, mais consistente, mais social, pró-trabalhadores, digamos assim. E a gente vai ter que buscar até os 100, até 300 parlamentares com a pauta negociada. Então, a bancada sindical, ela vai ser extremamente para fazer essa ponte com o setor empresarial e também junto à sociedade, com as entidades, movimento social e sindical, para trazer para dentro do parlamento. Recente olhar, durante os governos Lula e Dilma, não houve perda de direito do trabalhador e da trabalhadora. Nós começamos a perder com a terceirização, com a reforma da trabalhista, com a reforma da Previdência, com o Temer e com o Bolsonaro. Então, é um governo simpático, mas é um governo de disputa. Porque a bancada empresarial, eles vão querer, eles vão querer mexer na outra atividade, eles vão querer discutir a flexibilização de direito, eles vão querer aprofundar a reforma trabalhista. A nossa pauta é diferente da pauta dos empresários. Então, o governo Lula vai ser um governo de disputa. Então, é importante a gente manter, mesmo aumentando um pouco a bancada de deputados federais, senadores, em Brasília, é importante a mobilização dos trabalhadores.